Música Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3k Quem fala com vocês é o Igor Galera, olha só esse jogo que vagabundo não tem mais o que inventar Simplesmente, nego não sabe mais o que fazer com seu tempo livre E cria uma porra dessa aqui, olha o nome do jogo Bolsonaro voador BS Quer dizer, BS, Bolsonaro voador, não faz sentido BS, Bolsonaro voador, é, não faz sentido Enfim, vamos lá, vamos jogar esse bagulho aqui Eu já joguei, posso falar pra vocês que é escroto demais Ok? Jogar Olha, eu sou o Bolsonaro e tô voando, olha, veio os bagulho aqui querendo me fuder Olha os cuspe de Jean Wyllys Eita, moleque, ó Só tá com só o meu raio opressor ali Raio opressor Ó Pega a bolha aí, ó Pronto, eu imortal, foda-se Pega os óculos Ah, agora tunou, tunou Ah, acabou Moleque, o raio opressor é bagulho doido Ah Canalhas, meu velho, me fudi Vamos de novo, de novo Ah, só tem dois corações, por que que eu já comecei só com dois? Foi roubado, caralho, cadê a tira aí, viadão? Ó Galera, isso aqui é o jogo Isso aqui, ai, tomei no meu cu Isso aqui é o joguinho de celular, gente Ah Eu sou estuprador agora Ah, e o Bolsonaro é mesmo uma figura escrota, né, cara? Olha só o que que esse filho da puta dá origem, mané Caralho Pudeu, vou ser processado porque eu falei filha da puta Ou sei lá, né, não sei Vamos lá Lembrando que isso aqui, de maneira nenhuma, reflete minha posição política, hein Seus arrombados, chorador Ai, caralho Ah Tô meio acusparada Nossa Viu até um... Um anúncio aqui, não Canalhas mil vezes Vai, mais uma, hein Raio opressor Ó Ah Meu coração, pegue o coração Ah, agora sim, agora sim Chora agora Chora, caralho Ih, rapaz, agora eu tô tunado aqui na vida Olha que escroto, cara Ai, caralho, tomei no meu cu Logo dois de uma vez Ah Que bagulho bizarro Galera, como eu estava dizendo Isso aqui é um jogo pra celular, beleza? Me dá que eu te dou outra Ah Estuprador 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 Lá que eu te dou outra Lá que eu te dou outra Ah, o chefe aí, chegou o chefe, ó Jean Wyllys Ó, fudeu, pega os óculos Agora fudeu, mano Agora eu tô tunado Fudeu, fudeu Que isso? Tô com 106 pontos no bagulho Caralho, Jean Wyllys cospe pra caralho Pega os óculos Ah Morri, mané Vamos só mais uma, só mais uma De zoeira Vai Chora agora Filha da puta Peguei o bagulho Eu sou estuprador agora Que escroto, cara Na moral, vagabundo não tem o que fazer mesmo Legal Ai, caralho Não peguei, agora eu peguei Foda-se Foda-se Eita Senta o raio pressão nesse arregaçado Fudeu, você... Agora eu vou ser processado pelos dois Um chamei de arregaçado E outro, eu não lembro do que eu chamei Mas eu chamei de alguma coisa Eita Pega aqui, pega os óculos Agora sim Acabou Moleque, Jean Wyllys é intenso o bagulho aí, né Que isso? Ai, caralho, tô meio no cu Pega aqui Que isso, moleque Tô embrasado demais Matei Matei o Jean Wyllys Chora agora Chora agora, filha da puta Ah Mas eu matei o Jean Wyllys Outro de novo, outro de novo Caralho Canalhas mil vezes, mané Puta que pariu Olha que bagulho escroto, né, cara Puta que pariu Galera, muito obrigado por ter assistido Espero que vocês tenham gostado do vídeo O download pra dessa merda Tá aqui na descrição, beleza Se vocês quiserem baixar pra jogar aí O jogo é zoado pra caralho Ok? Bom, então é isso Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido Valeu, até a próxima Tchau, tchau Lembrando que, né Isso aqui é uma zoeira, tá? Seu chato do caralho Tchau Tchau Tchau